Em cada noite uma saída Final da noite a despedida E se a rotina tá pesada Deixa eu cuidar da minha vida Já é bem cedo alguém me chama Pra eu levantar da minha cama Olho pro lado e não me lembro Dessa pessoa meio estranha A minha cabeça tá pesada Deixa passar minha ressaca Essa não é minha namorada Eu vou tomar uma gelada Porque ontem eu saí só pra beber Hoje eu vou sair pra me esquecer Ontem eu saí pra me perder Agora eu vou sair pra me encontrar Com você Em cada noite uma saída Final da noite a despedida E se a rotina tá pesada Deixa eu cuidar da minha vida Já é bem cedo alguém me chama Pra eu levantar da minha cama Olho pro lado e não me lembro Dessa pessoa meio estranha Porque ontem eu saí só pra beber Hoje eu vou sair pra me esquecer Ontem eu saí só pra me perder Ontem eu saí pra me perder Agora eu vou sair pra me encontrar Com você Ontem eu saí só pra beber 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 Obrigado.